O que é a cofia, tia mãe? Você é a minha corinha, mas eu te voo não, tá? Você tem um negócio de tira foto? Então, então vai logo e tira foto com ela. Não quero gravar Agora tira a foto Eu ajude com a tete Olha a paleta Agora é o beijando a tete Agora é o beijando a tete Posso também tirar a foto com você? Não, não precisa Não precisa Me picar um pouco A chinela já vai na riba Agora eu quero tirar a foto pra rana Vem aqui rana Vem aqui que eu quero tirar a foto sua rana Vem aqui mulher Vem aqui que eu quero tirar a foto sua rana